Os profissionais que atuam com táxis em Pato Branco estão sendo submetidos à vistoria anual esta semana, o Parque de Exposições. O Departamento Municipal de Trânsito está fiscalizando os itens de segurança nos carros e a documentação dos taxistas. As vistorias serão das 9 às 11h30 e das 13h30 às 17h até sexta-feira. As cobranças dos fiscais do Depatran não são novas, estão em um decreto-lei que foi aprovado ainda no ano de 2017. Não há novidades e o que se faz apenas é exigir aquilo que está no decreto, destaca o Depatran. A gente está exigindo todos os itens de segurança, extintor, cinto de segurança, a limpeza do carro, pneu, chave de roda, macaco, tudo. Todos os itens de segurança a gente está exigindo. A gente pede para todo esse pessoal que trabalha com essa mobilidade de táxi que venham até aqui e se certifiquem que o carro está 100% para trabalhar. Pato Branco conta hoje com uma frota composta por 45 táxis, cuja vistoria prevista em lei municipal acontece anualmente. A regra vale para os profissionais regularizados que atuam também com caminhões de aluguel e totalizam 35 veículos no município. Mas a vistoria dos caminhões será agendada pelo Depatran.